E o seu jornal está de volta Dando sequência a série de reportagens especiais sobre equipamentos das cidades que unem a comunidade em torno da cultura Hoje vamos conhecer o trabalho da equipe Monte Azul Uma associação comunitária não governamental que beneficia diretamente mais de 5 mil famílias Através do trabalho realizado em três núcleos habitacionais Hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido na favela Monte Azul Cursos, oficinas de teatro e dança são oferecidos gratuitamente Este é o legítimo samba de paulista, o samba de bumbo Que o Grêmio Colombolo de Apiratininga conhece muito bem O trabalho do grupo é pesquisar e divulgar o samba de bumbo Como fez na abertura desta mostra de dança do Centro Cultural Monte Azul Na periferia da Zona Sul de São Paulo São Paulo sempre foi uma cidade muito vista como São consumidores de cultura como se não tivesse cultura própria Então quando a gente faz o samba de bumbo A gente está mostrando que tem essa cultura, está aí, está viva e precisa ser mostrada Cultura viva é o que mais se respira por aqui A associação atua em três núcleos, atendendo 5 mil famílias Neste, na favela Monte Azul, são atendidas 2.600 famílias Concursos, oficinas e espetáculos de música, teatro e dança A programação é intensa e de graça Também quer trazer as coisas que tem uma discussão crítica Mas também tem espaço para grupos de informação Grupos que estão começando um trabalho de pesquisa agora Foi esta pedagoga alemã que há quatro décadas adotou o Brasil E que não gosta de dar entrevistas Quem fundou a Monte Azul Ute Kramer estimula o intercâmbio de culturas Através da vinda de voluntários estrangeiros No coral, por exemplo, que reúne moradores e colaboradores da associação O regente é este jovem músico alemão Há apenas dois meses no Brasil Matias diz que está fascinado com esta vivência E que tem muito o que aprender por aqui Quando eu começo a cantar uma frase de música De repente todas as pessoas entram e cantam junto Isso assim não é na Alemanha Entre os cantores do coral encontramos Simone Que frequenta a associação desde criança Aqui ela aprendeu flauta, tricô, desenho, tecelagem, dança É uma coisa interessante e ajuda muito as crianças Da comunidade Que alguns às vezes sigam assim na rua E tendo aqui eles tem para onde vir Aprender alguma atividade Pois é, um centro cultural como este vai muito além do lazer Como diz Dona Ute, o que se busca aqui é o desenvolvimento integral do ser humano Eu acredito que a cultura faz edificar muito um povo Seja ele qual for a sua situação social Sua situação econômica Isso faz com que ele acredite mais nele Faz com que ele se desenvolva intelectualmente Que se desenvolva socialmente E quer um melhor caminho para melhorar o mundo do que este Nossa, isso aqui é uma verdadeira uma casa para ajudar as pessoas Porque quando eu entrei aqui Eu era uma pessoa assim que não queria saber de nada Aí eu comecei a acordar cedo Comecei a aprender as coisas Aí eu nem queria mais faltar E aí